Fala pessoal, hoje vamos estar mostrando para vocês aqui no vídeo como você aí que é profissional de ciências agrárias, você que é engenheiro agrônomo, técnico agrícola, técnico agropecuário, engenheiro agrícola, gestor ambiental, engenheiro ambiental, enfim, as mais variadas áreas de atuação dentro das ciências agrárias, como você pode estar se profissionalizando e realizando aí um curso, uma capacitação em perícia agrícola, em perícia agronômica, não só um, mas como vários cursos à disposição aí, vou mostrar para vocês a plataforma e como está acessando esses cursos de maneira gratuita, tá certo? A plataforma aqui pessoal, do Banco do Brasil, chamada Broto, que vocês podem a partir do site analisar, tem uma descrição aqui, um pouco do trabalho que é feito, quais as intenções dessa plataforma digital, as várias funcionalidades que ela tem, que hoje vamos focar principalmente aí nos cursos de capacitação em perícia, que ocorre muito aí nas universidades, nas formações em geral desses profissionais, e muitas vezes não acabam saindo totalmente preparados para atuação no ramo. Legalmente, aí, com o diploma, pode-se já efetuar a perícia, porém, tem uma série de fatores práticos, uma série de fatores necessários para estar atuando efetivamente neste mercado. Então, aquele profissional que tem interesse em atuar com perícias agronômicas, atuar neste ramo do seguro agrícola, tem que estar aí afiando os cascos, tem que estar com a enxadinha amolada, como se dizem, porque é uma área muito complicada, é uma área que tem as suas diretrizes, tem as suas peculiaridades, e é muito importante que a gente sempre esteja atualizadíssimo. E essa plataforma traz para nós, de maneira gratuita, esse tipo de informação, tá certo? Aqui eu trouxe alguns dados muito interessantes que a gente pode estar analisando, sobre a BrasilSeg, que é a responsável dos seguros do Banco do Brasil, então, aqui ela atua no seguro de varejo e atacado, e é líder no segmento em que atua. Tem aqui um dado interessante, que é a participação, 17,2%, a participação de mercado da BrasilSeg. Sua sede é em São Paulo, tem uma central de relacionamentos em Franca, e hoje tem aproximadamente 1.900 colaboradores. Seus produtos são comercializados nas agências do Banco do Brasil, que é o seu maior dono, o maior acionista da BrasilSeg é o Banco do Brasil. E obteve aí, recentemente, pelo terceiro ano consecutivo, o reconhecimento de melhores empresas de trabalhar, o Great Place to Work. Aqui, como eu estava citando, 33.843 pontos de atendimentos em todo o território nacional. Aqui ela relata mais também um pouco das participações, a MAFRE, que é uma das seguradoras que compõem a Aliança do Brasil Seguros, que as seguradoras têm todo um contexto, inclusive no curso eles deixam bem exemplificado isso. Quem for fazer o curso e tem certeza que muita gente vai fazer, vai estar indo de encontro com essas informações. E aqui mais um dado, na página sonhoseguro.com. Então, BrasilSeg encerrou em 2021 com lucros líquidos de 1,2 bilhões de reais, volume 33,8% superior ao mesmo período de 2020. Ou seja, em um ano, olha o crescimento que essa empresa teve. Então, é um grande destaque, tem uma maneira muito bacana de se trabalhar. Eu, particularmente, sou colaborador da BrasilSeg e sou designado como perito e acho muito interessante as maneiras como eles trabalham, todo o respaldo que eles dão, tanto ao produtor quanto ao perito. E fica aí o curso, não só esse, como eu vou mostrar aqui vários cursos que têm à disposição. Também aí o convite aos produtores rurais. Eu sei que, geralmente, em situações de estresse, em situações onde ocorre o sinistro, muitas vezes o produtor não tem como se orientar, não sabe o caminho para se orientar da melhor forma. Então, está aqui, está à disposição de técnicos. Só para deixar claro, você não precisa ser um técnico. É, logicamente, destinado a profissionais da área, mas você pode ser qualquer interesse, qualquer tipo de atuação, não somente um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, você pode ser também um profissional da área como um produtor rural, você pode ser apenas um curioso, não tem esse tipo de discriminação, você não precisa apresentar nenhum tipo de documento de formação, cursos livres, gratuitos e à disposição de qualquer um que quiser fazê-los. Vamos mostrar aqui o procedimento para estar acessando. O site é esse aqui, broto.com.br. Essa aqui é a plataforma que disponibiliza os cursos. Criar conta, muito simples, você pode fazer direto aqui o login com o seu aplicativo do banco, ou aqui com o seu e-mail, CPF, nome, sobrenome, dado de nascimento, dados bem simples, celular, uma senha, você escolhe se quer ou não receber os e-mails e concorda com os termos aqui, você rapidamente vai estar criando a sua conta, tá? Não tem nenhum tipo de dificuldade para criação e também nenhum tipo de custo. Vou fechar aqui. Aqui já está logado na minha conta, tá, pessoal? Vamos mostrar para vocês quais são os cursos que eles disponibilizam. Aqui eu já coloquei um filtro, vou tirá-lo aqui para mostrar todos esses cursos que eles têm à disposição, tá certo? Artigos, podcasts, tem vários conteúdos aqui interessantíssimos, tá? Eles separam aqui os cursos pelas áreas de conhecimento, que até discrimina que o agro vai além do campo, por isso oferecemos cursos para que você esteja atualizado e capacitado para diversos cenários. Então aqui as áreas de conhecimento que disponibilizam são seguros, gestão financeira e agricultura de precisão, aqui está em breve, bem provável que vão estar saindo esses cursos nos próximos dias, cultivos agrícolas e ambiental, social e governança, a sigla ASG, ambiental, social e governança. professores capacitados, valores acessíveis, que eles citam que muitos dos cursos são gratuitos, comodidade, você estuda a hora e como quiser, e uma curadoria criteriosa, né? Todos os cursos aí são bem criteriosos nas informações que transmitem. Vamos clicar aqui no filtro dos seguros, mostrar para vocês a capacitação. Eu recomendo sempre que inicie-se pela capacitação de peritos seguros rurais, o módulo 1, tá certo? E depois aqui, o lançamento mais recente, que é a capacitação de peritos seguros rurais, o módulo 2, tá certo? Aqui também tem vários cursos de complemento, a atividade de perícia, que é muito interessante também ser feito conforme a disponibilidade de cada um. colhedora de grãos, semeadoras, silos, construções, tratores, vistoria de veículos utilitários, caminhões, estufas, implementos agrícolas, sistemas de irrigação, máquinas de beneficiamento, aviários e pocilgas, colhedora de cana, pulverizações. Todos esses cursos à disposição, de maneira gratuita, tá? Então, é inclusive até bom aproveitar, enquanto ainda está de graça, enquanto ainda tem como ser feito, tá certo? Aqui você vai encontrar a matrícula, tá certo? Aqui atualizado, você clicando aqui em se matricular, vai estar disponibilizando o curso, inclusive aí com o certificado, depois, tá? Eles aqui apresentam o certificado, você vai se matricular e vai estar realizando os módulos. Peritos de campo e atendentes seguros, público-alvo, tópicos, requisitos básicos para captação de peritos rurais. Certificado, avaliação será feita à distância, informações adicionais, que é, esse material oferece conhecimentos, em conceitos e técnicas que fundamentam no mercado de seguros agrícolas, serve como capacitação e orientação aos peritos. O conteúdo desse material foi desenvolvido por profissionais técnicos e equipes de consultoria especializadas na área de seguros rurais. Certificação que valida e permite a atuação dos peritos, com base nos requisitos mínimos definidos pelo mapa. É muito interessante, a gente vai estar explorando mais aí, o que diz o mapa, quais são os requisitos que o Ministério da Agricultura traz para o seguro agrícola, que é uma visão muito interessante e traz muito conhecimento para quem atua nessa área. Vamos estar fazendo um vídeo mais à frente desse assunto. Uma duração de três horas, um curso relativamente rápido, que traz muito conhecimento. Aqui vocês podem estar analisando os módulos que são realizados. Conhecimento básico e seguro rural, modalidades, política agrícola, módulo 2, vistoria de seguros, demanda de serviço, avaliação de apólice, conduta para agendamentos, planejamento de vistoria, apresentação pessoal e equipamentos necessários, procedimento de vistoria, avaliação, grãos, frutas e hortaliças. Compõe o módulo 3 e o módulo 4, condução, conduta ética. Muito importante. Aqui você pode ver o padrão, são aulas filmadas, filmam o professor e também filmam ali um slide. Aqui vamos estar entrando aqui na capacitação de peritos, o módulo 2 é um módulo bem mais rápido. Tá certo? vai ter aqui a diferença de um para o outro. Esse aqui eles focam mais no aplicativo. Quem conhece, quem já trabalha com o aplicativo da Brasil Segue, sabe bem como é que é um aplicativo bem completo. Então, esse módulo 2, ele foca mais no aplicativo, processo de regulação, plataforma de vistoria, censureamento remoto, aplicação, aplicativo de vistorias e procedimentos. Então, esse módulo aqui, o segundo, ele é mais interessante para aquele que trabalha efetivamente e manuseia o aplicativo. O primeiro módulo, ele tem mais esse enfoque mais generalista, fala mais sobre o mercado, traz mais esse contexto geral da realidade do seguro agrícola. Tá certo? Então, vocês se matriculam, matricule-se no curso. Vou ver se eu consigo aqui mostrar, pelo menos, o princípio de uma aula para a gente ver como é que é. Eu já fiz esse curso, tá? Então, não sei se ele vai estar me liberando. Aqui está escrito que eu já estou matriculado. Vamos ver se eu consigo acessar os meus cursos aqui. Aqui. esperar carregar aqui um pouquinho. Tá certo? Aqui vocês podem ver que os meus já estão concluídos. Eu efetivamente não posso fazê-los novamente, mas... Aqui vocês podem ver o progresso. Acessar o curso. Certificado já sai após a avaliação, após a conclusão do curso. Você já pode estar... aqui eu consegui acessar para mostrar para vocês. Então... Aqui, mais ou menos, como é a dinâmica do curso, tá bem? Em capítulos... A professora que passa o conteúdo, você pode trocar as duas abas. Se você quiser acompanhar a fala do professor, se você quiser acompanhar o conteúdo, você também pode colocar em tela cheia. Você pode aumentar o volume, você pode recuar no início e você pode ir pulando aqui as etapas. Tá certo, pessoal? É um curso bem completo, muito interessante de estar sendo realizado, tá bem? Acesse aqui também aos fóruns, onde você pode deixar a sua opinião. Tá certo, pessoal? Fica aí o agradecimento por acompanhar o nosso vídeo e façam o curso, se capacitem, porque é um mercado muito interessante que está em pleno crescimento. A plataforma do Broto traz esse curso de maneira gratuita para o público geral. Tá bem? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.